Enquanto o Big Fone não toca, bora oferecer para a Marvel as mais saborosas tretas. Credo, que delícia. Vamos lá, hein. Dá licença que eu vou botar um babadouro em você. Nosso quadro, Credo, que delícia. Vamos ajeitar os cachos de Marvel. Vocês querem passar tretas, gente? Pelo amor de Deus. Mas é muito tranquilo esse quadro, tá? Tranquilo. Vamos abrir as nossas surpresas. Primeira cloche. Babababá. Olha aí. Olha aí. E assim, Marvel encontrou um trevo de quatro folhas na sua salada. O que isso quer dizer? Bora ver. A incrível história da menina do bate e volta. Marvel é a vencedora da prova bate e volta. Mano, como é que você faz para escolher os números? Tem que aprender isso. Deixa a minha visão focar em um número. Eu fico fixa nesse número. Bizarro. Vinte e quatro. Parabéns, Marvel. Escapou do paredão. Eu sei fazer duas coisas. Comida da chef e ganhar a bate e volta. Nossa. Cara... Gente, cagada. Vou ter que falar. Deixa eu pegar um pouco dessa sorte aqui. É, muito cagada. Eu acabei de ser eliminada. Não sei se a senhora... Ai, então toma de volta. Não, mas fala sério, cara. Era batata. Você ia para a prova bate e volta e falava isso. Tem? Mas nessas provas... Nessas que eu venci, eu juro, eu já entrava sentindo que eu ia ganhar. Era uma coisa de Deus que eu falava... Deus, eu sei que não é o momento, senhor. Não é o momento. Aí tu mirava num número e eu ia... Eu mirava e Deus falava... Filha, esse só vai. Eu ia. Era mistério de Deus. Agora, na última, eu juro por tudo. Você foi... Na última, eu não sentia nada. Você sentia que... Eu falei assim... Deus, foda a tua vontade e me guia. Ah... Ele não estava... Ele fez assim... Já demonstrou a insegurança, Deus já fala... Preciso pegar na mão de outra pessoa. Não, não é o seu momento, filha. O culpadíssimo. É o seu momento, ela está na hora, filha. De ir para casa. Quem você acha que ficava torcendo contra? Ficava ali dando uma urubusada na tua sorte. Na prova de volta. Ah, muito mais as meninas do quarto deserto, né? As desérticas. As desérticas. As desérticas. Elas ficavam ali... Quando eu acertava, elas faziam assim uma para a outra. Nossa, ela vai ganhar de novo. Elas fizeram assim uma para a outra. Aí eu... Toma, querida. Quais das meninas você acha que ficavam mais? É porque algumas delas você até tinha um bom relacionamento, né? Tinha, tinha sim. Sempre com a Larissa eu sempre tive, mas quando ela voltou, ela voltou num mundo diferente, lá de se juntar bem mais com as aliadas do deserto. E até mesmo separar um pouquinho essa coisa de relação que a gente tinha. E aí... Voltou para o game. Deu uma distanciada, deu uma distanciada. Então ela estava me agorando na última. Ela estava com aquele boa sorte, mas tipo... É, vai lá, querida. Mais ou menos. Ela estava. Nossa, a Marvel vai ganhar de novo. Vamos para a próxima cloche. Vamos lá. Tananã, taram. Blããããã. Olha, na casa do BBB 23, a Marvel provou que não tem medo de bicho papão, nem de castigo nenhum Um do monstro encarou vários, olha aí. Tem que ficar com a mão, né? Ficar segurando. Fui em contato, eu te entendo. Qual foi, Mariana? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quatro monstros é complicado. Quatro monstros. Tem algum que já aconteceu em outra edição ou que aconteceu nessa que você acha que te complicaria, que você ficaria, tipo, nervosa? Não conseguiria fazer? Porque você sempre falou que, ah, de boa. Não, nunca foi de boa. Nunca é de boa. Não, tipo... Nunca falei isso, Ana Clara. Não, o último já falou, ah. Você nunca chorou, só no último. Mas no último, não era pelo monstro em si. Não, chorei em todos. Mas pela situação, né? Pela situação. Então eu acho que banalizaram o meu choro, porque de tanto que eu chorava, entendeu? Eu chorava muito. Mas esse você ficou mal. Só que nesse, eu tava com raiva mesmo. Imagina. Mas a minha raiva era porque... Da batata. Não, é porque eu tava prestes a ganhar por um segundo. Ah, é, o anjo. É verdade. Já foi pro monstro. Então eu te falei, caraca, a minha recompensa por quase ganhar por um segundo... É ir pro monstro. É ir pro monstro. Mas é tipo a pessoa... Mas é tipo a pessoa que fica em segundo na resistência. E também, de fato, eu já tava sentindo que eu poderia sair, que eu poderia ir pra aquele paredão. E eu tava na cabeça, senhor, me deixa ganhar pelo menos uma coisinha antes de sair, sabe? Tem um momentinho de glória. É, amiga, mas era ruim em prova, hein? Era. Nossa senhora. Vamos pra última, Clóvis. Então como o copo pré de Bruno falava... Dá pra ter tudo, né? Dei o meu melhor. Embora seja essa bosta, eu tenho o meu melhor. O meu melhor é essa bosta. Eu tenho essa bosta, mas eu dei o meu melhor. Serviu beleza, serviu prova de bate-volta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o que tem pra hoje, cara. Melhor que nada. Vamos lá, vamos pra mais um. Tananana, tcharam! Ah, como não ia ter aqui um timer. A Marvela que o diga, né? A noção precisa de tempo sempre que foi um ingrediente tanto na hora do almoço. Mas não é só isso, não. Olhando o céu, que horas são? Mais 6h40. É, porque tá bem aceso, não tá? É, mais 6h35, 6h40. São 2h da tarde, né? Ai, de que é? Você acha que são que horas? Mais 9h? Ah, 9h30. Será que é mais de 8h, velho? É. Mais 8h10. Deve ser 6h. Uma 6h30? Não, não. 6h30 não. 6h agora. Que horas são agora, hein, Marvela? Vai, Marvela. 11h20. Hum, não passou nem perto. E a vontade do Tadeu de falar, acertou. Não, se eu fosse, eu ia falar. Ele disfarçou bem. Nossa, ele me pegou de jeito daquele, que horas são, eu sei, eu sei, eu sei, eu mais uma, pelo menos. Se eu não ganho prova, não ganho liderança, deixa eu ser a senhora do tempo então. Alguma coisa de bom, eu vou tentar aqui nesse processo. Você sabia muito bem as horas, mas você acha que o timing, assim, do jogo era importante? Você saber falar na hora certa as coisas, ter noção do timing do jogo? Eu poderia ter usado essa senhora do tempo para saber o tempo certo de falar lá dentro. Porque eu, cara, eu sempre fui uma pessoa que esperava, eu via algumas coisas de algumas pessoas, mas eu tinha medo de julgar, sabe, de julgar assim de cara. Então, eu falava, pera, eu vou sentir, na hora certa eu vou falar. Só que a pessoa vinha antes. Então, muitas das coisas que eu falei, que eu bati no jogo, era muito de reação. Não estava preparada para... Eram coisas que eu já sentia, mas acabava que eu reagia. Eu não tomava ação primeiro. Sim, sim. E as pessoas gostavam daquela mávela que reagia, mas as pessoas queriam ver eu tomar atitude primeiro. Também, né? Tinha isso também, entendeu? Então, as pessoas ficavam, cara, só quando te catuca que você mostra a mávela. O povo quer ver mais essa mávela. Porque muitas vezes que você fala, eu sou coerente, é legal que você fale quando estiver nesse momento de embate. E dentro de mim eu ficava, cara, vou segurar a onda. Então, para não perder o timing agora, que horas são? Ah, oito e dezesseis. Relógio na tela. Oito e vinte e dois. Tá passando muito mais rápido o tempo, é porque senão tá legal o programa. Exatamente. Aliás, aproveitando aqui o gancho, já falei que horas são. Exato. Eu queria falar, eu queria aproveitar, inclusive, já que a gente falou de novo de tempo, eu fico chocada. Eu ficava chocada, como você tinha convicção que as pessoas riam, davam risada. Ah, mas aquilo era deboche. Aquilo era deboche, era brincadeira. Não, mas cara, era impressionante. Era muito impressionante, né? Não, aquilo era pura brincadeira. Aquela hora ali, acho que foi a Sara que falou assim, não, você não acha que são umas seis e meia? Não, acabou de dar seis horas. Não, chocante, cara. Seis horas. Agora, pegando o gancho da comida, que era esse gancho que eu ia falar, como dizia um chefe muito famoso na TV de quem foi criança nos anos 90, esses sim, lembram. Atencião, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Meu Deus do céu. Lembra? Meu Deus do céu. Por que não? TV Colosso. Ô, Amore, deixa eu te falar uma coisa? Quantos anos eu sei? Eu vou fazer 26 semana que vem, tá? Eu vou fazer 24. 40. Eu sou de 99. Meu Deus do céu. Então essa referência foi péssimo. Eu tô velha. Eu vou fazer 24. Eu vou fazer 24.